Pele blindada que não derrete por nada, nem com atrito e vai durar a noite inteira Eu vou te ensinar a fazer essa pele Primeiro você vai limpar, não pode ser com água micelar, tem que ser com adestringente Depois você vai hidratar, não use hidratante em gel, tem que ser esses mais em creminho, tá? Agora eu vou passar uma blindagem, essa da Katarine Rio vai servir pra dar uma blindagem na pele E na base eu vou pegar uma blindagem e misturar com a minha base, eu usei a blindagem e a base da Suelen Makeup Aplico essa mistura da base com blindagem, dando batidinhas com a minha esponjinha, sempre com batidinhas, tá? Corretivo e vou dar batidinhas, você não pode arrastar porque na pele blindada a gente cria camadas, se arrastar ela vai abrir Agora eu vou fazer o contorno em pó, na minha bochecha, na minha testa como eu sempre faço O meu blush em pó também como eu sempre faço, tá? Do jeito que você sempre faz, iluminador, do jeito que você quiser, muito ou pouco, ao seu gosto E finalizo com pó translúcido, faz aquela camada generosa em toda a pele, um pó translúcido que seja bom, tá? Que não esbranquice e você vai varrer sem usar pó compacto Finaliza com a bruma, essa é da MAC e ela não tem álcool, ela deixa a pele muito mais duradoura Esse é o resultado, agora vamos molhar Gente, você molha, você pode esfregar Não vai sair! Testa aí e depois me diz, meu amor, vai dar certo Beijo e até a próxima Amiga, fica aqui que eu vou te ensinar a fazer o olho mais fácil da sua vida Pra você que não sabe esfumar Você não vai usar nem pincel, só uma fita e os seus três dedinhos, tá? Passa um corretivo pra poder pigmentar melhor E aí você vai pegar uma sombra marrom escura Uma sombra cintilante dourada E uma sombra cintilante mais clarinha, assim, num tom champanhe E sem medo, você vai tacar essa sombra marrom Esfumando com o dedinho ali perto da fita, na diagonal No meio, você vai aplicar a sombra cintilante dourada E no cantinho interno, a sombrinha mais clara Agora é só arrancar essa fita e tá praticamente pronto Agora eu vou fazer a pele com vocês Limpei a sombra que caiu Hidratante que não pode faltar Porque aí ele vai fazer a nossa base ficar bem sentada, bem bonita Usei a fluida da Ruby Rose, que eu adoro E fiz o contorno com o corretivo da Visela Blush líquido da Bruna Tavares Aplica ele bem acima do contorno E já vem fazendo a iluminação do rosto com o corretivo Sela com o pó, capricha bastante abaixo dos olhos Pra não ficar marcando as linhas Colei cílio postiço, mas se você quiser, não precisa, tá? Se quiser, eu faço um vídeo também ensinando como que eu colo Na boca, pega esse truque Passei um lápis marrom fazendo todo o contorno E passei um batonzinho vermelho só no centro Fica lindo demais Comenta aqui que eu quero muito saber o que você achou Beijo e até o próximo Viralizona gringa é uma maquiagem que eles estão chamando de maquiagem de passaporte Que é basicamente essa maquiagem aqui Inclusive, ela foi a criadora da Trend Que nada mais é do que uma maquiagem, pelo que eu entendi É uma maquiagem pra você ficar bem na foto do passaporte Eu não tenho passaporte E também não vou tirar foto com essa maquiagem Mas eu vou fazer a maquiagem do passaporte Primeiro passo, vamos hidratar bem a pele Já hidratei a pele e fiz a sobrancelha que nem a dela Pra deixar ela assim, eu uso sabonete Agora vamos para a base Aí o corretivo, eu tô seguindo o tutorial Ela faz esse formatinho redondo E aí o corretivo mais claro pra contornar a sobrancelha Só a base da sobrancelha Beleza, ficou assim Agora a gente vai pro contorno Que ela contorna essa parte E aqui Ela contorna também o queixo Acho que eu passei demais Aí também com o contorno Ela vai passar aqui assim Como se fosse um contorno, né? Contorno esfumado Vamos para a iluminação deste rosto Esses são os pontos de iluminação Eu fiz com o corretivo mais claro E agora vamos esfumar Aí tem mais um ponto de iluminação que ela faz Pra destacar o contorno Vou reforçar agora os pontos que eu fiz com contorno em creme Com o contorno em pó Adiantei um dos olhos Mas é basicamente iluminador aqui no canto interno Máscara de cílio E um delineado fininho marrom Aí antes de finalizar a boca Como vai gloss Eu vou fazer o cabelo Porque senão vai botar cabelo no gloss Eu gostei Eu só tô pensando até onde eu consigo chegar Se a minha foto do passaporte tivesse a cara Se você chegou até aqui E quer aprender a se maquiar igual as blogueiras Clica no primeiro link aqui na descrição E venha conhecer o meu curso de maquiagem online Eu te espero lá Um grande beijo E venha conhecer o meu curso de maquiagem online